Vem Espírito Caminha comigo Vem Espírito Me leva em teus braços de amor Seja lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Meu Deus, meu Pai, meu Rei Me ajuda a caminhar Meu Deus, meu Pai, meu Rei Me ensina a viver Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Seja lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Vem Espírito Vem Espírito Caminha comigo Sim, Senhor Vem Espírito Me leva em teus braços Seja lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Seja lâmpada, Senhor Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Meu Deus, meu Pai, meu Rei Me ajuda a caminhar Meu Deus, meu Deus, meu Pai Meu Deus, meu Pai, meu Rei Me ensina a viver Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Seja lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Diga isso a Ele Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Seja lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Seja lâmpada, Senhor Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Seja lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho Aleluia, Senhor Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho Lá para o Deus Jesus para o meu caminho Lá para o Deus Jesus para o meu caminho Aleluia! Lá para o Deus Jesus para o meu caminho Lá para o Deus Jesus para o meu caminho Ampedala, 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 ampedala Amém